Fala, galera! Tudo bem? Galera, ó, eu sou o professor Marcelo Boaro, seu professor de Física. Sou professor de Exatas, né? Galera, é o seguinte, o que tá rolando aqui? Vídeo de resolução de exercícios de espelho esférico, tá legal? Espelho esférico, aula 5, vídeo número 2. Eu fiz dois vídeos pra essa aula. Dois vídeos pra aula 5, dois vídeos pra aula 6, dois vídeos pra aula 7, resolução de exercícios de espelho esférico. Os vídeos de teoria já tá no canal, tá, gente? Isso aqui é resolução de exercícios. O vídeo de teoria já tá no canal. No final desse vídeo, eu deixo o link pra você achar lá, tá bom? Então, eu vou fazer aqui com você 5 exercícios nessa aula aqui, tá? Então, eu vou pôr o exercício na sua tela, você lê junto comigo, pausa o vídeo, tenta pensar. Depois você solta o vídeo pra resolver pra você aprender bacana. Passa tudo passo a passo, galera. Eu, de coração, com toda a honestidade do universo, eu torço muito pelo seu sucesso. Então, aprenda aqui a fazer tudo com cuidado, passo a passo, sem pular etapas, sem ter preguiça, mas também sem ter muita ansiedade. Você consegue fazer as coisas passo a passo e avança bacana nos seus estudos, tá bom? Torço muito pelo seu sucesso. Então, meu querido, minha querida... Ah, não esquece de deixar os vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe esses vídeos, dá força que eu puder dar pro projeto Bora aqui, tá bom? Por causa disso na sua tela. Vamos fazer. Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, o primeiro exercício da aula diz assim. Um estudante compra um espelho retrovisor esférico convexo para sua bicicleta. Se ele observar a imagem do seu rosto conjugada por esse espelho, vai notar que ela é sempre... Opa, opa, opa! Como é que é, bora? Meu, você precisa saber. Você precisa saber que o espelho esférico gera sempre o mesmo tipo de imagem. Mesmo tipo de imagem. Que imagem é essa? Hã? Pausa o vídeo. Pensa aí. Galera, o espelho esférico gera sempre imagens virtuais, direitas e menores. Gente, toda imagem virtual é direita e toda imagem real é invertida. Isso vale pra espelho plano, côncavo e convexo quando o objeto é objeto real. Ou seja, uma situação comum que nós trabalhamos, tá bom? Então, gente, o espelho convexo, não tenha dúvida, o espelho convexo é aquele que gera imagens virtuais, direitas e menores. Ou seja, a resposta é a letra o quê? Vamos lá, vamos lá? Direita, menor que o seu rosto e situada atrás da superfície do espelho. Claro, imagem virtual. Resposta do exercício é a letra C, tá? Situada na superfície... Ó, tô lendo a letra A. A imagem situada na superfície do espelho, isso é um erro comum. Tem gente que acha que a imagem fica colada no espelho. Isso tá errado, tá? Letra E. Maior que o seu rosto e situada atrás? Não. Virtual, direita e menor. É isso? Sem preto. Então, virtual significa atrás do espelho, tá? Então, volta aqui pra luz. Galera, é esse cara aqui, né? O espelho convexo, lembra? Que eu comentei com você um pouco já na outra aula. Imagem sempre virtual, direita e menor, né? Virtual, direita... Mas o espelho convexo tá velhinho, né, tadinho? Virtual, direita e menor. Então, o exercício número 1 dessa aula... A resposta é a letra o quê, Buaru? Letra C. Tá bom? Letra C. Tudo bem? Vamos continuar? Então tá bom. Então, ó, vamos fazer a questão número 2 dessa aula. Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, a segunda questão dessa aula diz assim, ó. Vendido como acessório para carros e caminhões, um pequeno espelho esférico convexo, autoadesivo, quando colado sobre o espelho retrovisor externo, permite ao motorista uma obtenção de um maior campo visual. Isso mesmo. Analise as afirmações com base na utilização desse pequeno espelho para a observação de objetos reais. Um, as imagens obtidas são sempre menores, ou sempre eu coloquei, né? As imagens obtidas são menores que o objeto. Dois, a imagem conjugada é virtual. Três, há uma distância em que não ocorre formação de imagem, imagem própria. Quatro, para distâncias muito próximas do espelho, a imagem obtida é invertida. Gente, ele tá falando do espelho convexo. Não do espelho côncavo, é do espelho convexo. E eu já disse a você que o espelho convexo gera sempre o mesmo tipo de imagem, né? Pausa aí, pensa um pouco, analisa qual é verdadeira e qual é mentirosa. Pensou? Gente, um é verdadeiro? As imagens obtidas são sempre menores que o objeto? Sim, espelho convexo gera sempre o mesmo tipo de imagem. Virtual, direito e menor. Dois, a imagem conjugada é virtual? Sim! Três, há uma distância em que não ocorre formação de imagem, imagem própria? Não. Isso acontece para espelho côncavo, gente. Para espelho côncavo, para convexo não, tá? Quatro, para distâncias muito próximas ao espelho, A imagem obtida é invertida? Não! Isso não acontece, não acontece, tá bom? No espelho convexo é sempre o mesmo tipo de imagem. A imagem fica invertida quando a distância é grande no espelho côncavo. No espelho convexo é sempre o mesmo, tá bom? Então, volta com a luz. Galera, então é isso, né? O segundo exercício, exercício de número dois, a resposta é a letra A. Exercício número dois, a resposta é a letra A. Você não vai esquecer isso, né, meu? Tenho certeza, né? Fazendo tudo com cuidado, passo a passo, tá aprendendo bem. Espelho convexo sempre, imagem virtual, direito e menor, sempre. Tá bom? Vamos fazer mais um? Terceiro dessa aula? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, a terceira questão caiu na Unicamp e diz assim, ó. Uma das primeiras aplicações militares da ótica ocorreu no século III a.C., quando Siracusa estava sitiada pelas forças navais romanas. Na véspera da batalha, Arquimedes ordenou que 60 soldados polissem seus escudos retangulares de bronze, medindo meio metro de largura por um metro de altura. Quando o primeiro navio romano se encontrava a aproximadamente 30 metros da praia para atacar, a luz do sol nascente foi dada, né, a luz do sol nascente foi dada a ordem para que os soldados se colocassem formando um arco e empunhassem seus escudos, como representados esquematicamente na figura abaixo. 30 metros, gente, os caras estavam colados já na praia, né, meu? O cara nem que pulava do barco e nadando. Em poucos minutos, as velas do navio estavam ardendo em chamas, ponto. Isso foi repetido para cada navio. E assim não foi desta vez que Siracusa caiu. Uma forma de entendermos o que ocorreu consiste em tratar o conjunto de espelhos como espelho côncavo, né, gente? O conjunto de espelhos, o conjunto dos escudos bem polidos, né, como espelho côncavo. Suponha que os raios de sol cheguem paralelos ao espelho e sejam focalizados na vela do navio. Então, gente, os raios chegam paralelos e é focalizado ali. Olha os 30 metros, lembrando, né? 30 metros, concentrou em 30 metros, então a distância focal é 30 metros, né? Qual deve ser o raio do espelho côncavo para que a intensidade do sol concentrado seja máxima? Gente, qual é o raio do espelho, hein? Lembrando a relação entre raio e foco, muito fácil, né? Letra B. A letra B é interessante. Gente, considere a intensidade da radiação solar no momento da batalha como 500 watts por metro quadrado. Considere que a refletividade efetiva do bronze sobre todo o espectro solar é de 0,6, ou seja, 60% da intensidade incidida e refletida. Estime a potência total incidente na região do foco. Gente, não é difícil, tá? Não é difícil. Veja com cuidado. Watt por metro quadrado é potência por área. A gente chama de intensidade isso. Intensidade é potência por área. Tá? Nós temos a... Nós temos a área de cada escudo que ele falou lá em cima no texto. Então, você pega a área de cada escudo e calcula esse total. Tá bom? Então, pensa aí um pouco. Agora, volta aqui pra luz, é que eu te explico. Galera, bacana essa questão, né? Bastante bacana. Meus queridos, é o seguinte. O que tá acontecendo, então? O que tá acontecendo? Gente, a letra A é tranquila, né? Se ele tem 30 metros, que ele falou na questão, os caras esperaram o navio ficar a 30 metros. Isso é lenda, né, gente? Só pode ser lenda esse negócio aí. É possível. Os caras estavam a 30 metros. Meu, 30 metros são frente de três casas. Aqui a casa que eu moro, a frente tem 10 metros. Três casas. Os caras pulam e eu nadando, chegam lá e matavam a galera. E ficam esperando queimar um minutos. Aí, depois de minutos ezinho, queimavam outro. Depois de minutos ezinho, queimavam outro. Isso é lenda, né? Mas tudo bem. Vamos lá, galera. Então, se o foco vale 30 metros, qual é a relação entre foco e raio? O raio, gente, é duas vezes o foco, né? O foco é a metade do raio. Então, a resposta da letra A... Tá susto, agora? Duas vezes 30, 60 metros. Beleza? Letra A é isso aí, galera. Duas vezes 30, 60 metros. E a letra B, agora? Parece ser mais complicada. Não, calma. Eu disse a você que a intensidade é a potência por área. Não é? A intensidade é a potência por área. Ele quer saber o seguinte. Deixa eu só vir aqui. Esqueci de anotar. É meio metro por um metro. Cada escudo tem meio metro por um metro. Tá bom? Então, fica assim, ó. Galera, então vamos lá. A intensidade... A intensidade, ele nos deu de 500 barços por metro quadrado. Mas olha só. Ele falou para usar 60% desse valor. Então, ó. 60% é 0,6. 0,6 vezes 500 é igual à potência pela área. Gente, cada escudo tem meio por um. Ou seja, meio vezes 1. Meio vezes 1. Vezes 60. São 60 soldados. Tá bom? Então, meio vezes 1, vezes 60. Então, vai ficar quanto? Boa, Arô? Gente, 0,6 vezes 500 é 60% de 500, que é 300. Então, vai ficar assim, ó. Potência é igual a 300 vezes 6 vezes 1. 6, né? Então, é 60. 60 vezes 1 é 30. Então, vai ser 30. 30 vezes 300, gente. 3 vezes 3, 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 0. É isso aqui. 9 mil watts. É a potência efetiva que ficou ali, ó. Para queimar as velas dos navios. Tá legal? Tudo bem, meus queridos e minhas queridas? Então, vamos continuar? Exercício número 3. Então, o 3 é dissertativo, né? Está aqui a resposta. 60 e 9 mil. Tá? Então, vamos para o quarto exercício dessa aula. Vou fazer? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, essa questão eu acho bem bonitinha. Eu gosto dela. Diz assim, ó. Um holofote é constituído por dois espelhos esféricos côncavos, de modo que a quase totalidade da luz proveniente da lâmpada L seja projetada pelo espelho maior E1, formando um feixe de raios quase paralelos. Neste arranjo, os espelhos devem ser posicionados de forma que a lâmpada esteja aproximadamente... Opa, opa, como é que é, Guaro? Gente, você tem dois espelhos. O espelho E1 e o espelho E2. E ele quer que a luz saia paralela. Um holofote. Ele quer que a luz saia paralela. O máximo possível. Os espelhos devem ser posicionados... De que forma? Entendeu o que ele está fazendo? Ah, Guaro, mas aquele espelho E2, o que ele está fazendo? Gente, o espelho E2, ele está ali para... Para quê? Os raios que saem na lâmpada, que incidem no espelho E1, se você colocar a lâmpada no ponto correto, os raios saem paralelos. Beleza. Mas é aquele monte de luz que sairia da lâmpada, iria já direto para o local que você vai enxergar. Não é? Ah, então você tem que colocar um outro espelho para refletir de volta esses raios e fazer com que eles saiam paralelos também. Essa é a ideia. Eu preciso colocar o E2 em um certo ponto de maneira que, quando esses raios que seriam perdidos sejam lançados de volta para o E1. Tá bom? Então, pensa um pouco aí. Volta aqui para a luz que eu te explico. Galera, olha que interessante então, hein? Ele quer que os raios saiam paralelos, certo? Então, vou aqui. Vou fazer o desenho. Os raios saindo paralelo, bora. Isso. Todos os raios bonitinhos, lindinhos, saindo paralelos. Espera aí. Aqui ficou ruim, faz de boa. Saindo paralelos, gente. Tá. Fala assim, bora, eu já sei que para o raios sair paralelo, a lâmpada tem que ficar no foco, né? Isso. Mas não é só isso. Mas está correto o que você pensou. Então, você pega aqui o foco, né? Imaginemos que aqui seja o foco. Tá? Colocou o filamento aqui, ó. Colocou a lâmpada aqui. A luz que sai da lâmpada incide lá, ó. 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 Então, incide pelo foco. Sai paralelo. Então, esse ponto aqui, com certeza, é o foco do espelho E1. Então, a lâmpada tem que ser colocada no foco do espelho E1. Certo, Bárbara? Certo. Isso todo mundo entendeu, né? Eu sei. A questão está no espelho E2, né? Gente, note uma coisa. A lâmpada teria um monte de raios. Esses raios que eu vou fazer aqui agora, ó. Que sairiam direto. Esses raios que sairiam direto, eles seriam perdidos, entre aspas. Esses raios sairiam abrindo. Ele quer concentrar. Ele quer um homofote lá, né? Que vai concentrar a luz. Então, esse raio aqui ia abrir muito. Galera, olha o conjunto de raios que seriam perdidos. Quase da metade da lâmpada que saem para cá. Cara, como é que a gente resolve essa parada, bicho? Como é que você faz esse raio voltar? Põe outro espelho aqui. É a ideia. Mas como? Em que ponto? Gente, olha que interessante. Eu preciso pôr um espelhinho aqui. De maneira que esse espelhinho que eu colocar aqui, mande de volta esses raios. Certo, Bárbara? Certo, esse aqui é o E2. Esse aqui é o E1. Então, está vendo esse raio de luz que estava saindo? Eu vou mandar ele de volta. Mandar de volta com o Amboar paralelo? Não, se mandar paralelo aqui, ele passa pelo foco aqui. Vai ficar uma bagunça aqui. Faça. Faça ele voltar por ele mesmo. Porque ao voltar por ele mesmo, ele cruza a lâmpada e atinge e sai paralelo. Olha que interessante. Esse raio que está indo embora, volta por ele mesmo, ele cruza a lâmpada, que é a ouvida transparente, parte aqui e sai paralelo. E todos esses que saíram perdidos para cá, vão incisir nesse espelho e voltar por ele mesmo aqui e sair paralelo. Ah, então esse ponto é o foco do 1, certo? Esse ponto aqui, ele é o foco do espelho 1. Mas ele é o centro de curvatura do espelho 2. Essa é a sacada desse exercício. Perderíamos um monte de luz que iria embora. Manda ela de volta. Reflete de volta. Reflete aqui, sai paralelo. Então, é foco do espelho 1 e centro de curvatura do espelho 2. Olha que legal. Olha que da hora. Quem que me dá isso com uma resposta, gente? No foco do espelho 1 e 2, não. No centro de curvatura do espelho 1 e no vértice do 2, não. No foco do 2, não. No centro de curvatura do... Não. Letra E, pelo jeito, né? No foco de E1 e no centro de curvatura de E2. No foco de E1 e no centro de curvatura de E2, certo? Ok? Então, a resposta é a letra E. Coloca no foco de E1, no centro de curvatura de E2, que fica tudo muito bonito. Tá legal? Galera, então vamos fazer a última questão dessa aula. O exercício número 5 dessa aula. Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, essa questão diz assim, ó. Os refletores das antenas parabólicas funcionam como espelhos esféricos para radiação eletromagnética emitida por satélites retransmissores, localizados em órbitas estacionais a cerca de 36 mil quilômetros de altitude. Ou seja, é longe pra caramba, né, gente? Lembra, o satélite geoestacionário é aquele que gira junto com a Terra. A Terra dá uma volta, ele dá uma volta junto. A figura à esquerda representa esquematicamente uma mini antena parabólica, cuja foto está à direita, onde E é o refletor e F é o receptor. Refletor, localizado no foco secundário do refletor. Hum, olha que interessante, gente. Percebe pela figura 1 que esse receptor, ele é levemente deslocado, ele não está exatamente naquele foco como a gente costuma desenhar, né? Mas tem uma razão pra isso, tá? Letra A. Copie o esquema da figura da esquerda na folha de respostas e represente o traçado da radiação eletromagnética proveniente do satélite retransmissor que incide no refletor E e se reflete convergindo para o foco secundário F. Faça um traçado semelhante ao traçado de raios de luz. Coloque nessa figura uma seta apontando para a posição do satélite. Gente, o que que acontece? Ele quer que você imagine de onde está o satélite. Como essa luz, essa onda eletromagnética, uma luz que a gente não enxerga, né, mas é uma onda eletromagnética, incide no E, se reflete e é concentrada em F. É isso que ele quer que você faça, tá bom? Então, letra B. Nas mini antenas parabólicas, o receptor é colocado no foco secundário e não no foco principal, localizado no eixo principal do refletor, como ocorre nas antenas normais. Por quê? Sugestão. Lembre-se que a energia captada pelo refletor da antena é diretamente proporcional à área atingida pela radiação proveniente do satélite, tá? É a dica que ele deu. Gente, quer pensar um pouco aí? Pensa um pouco. Volta aqui para a luz que eu te explico, ó. Galera, ó, bacana. Olha que interessante. Você tem um satélite lá em cima, ele mandou fazer uma seta e indicar onde está o satélite. Então, você faria um desenho como esse e escreveria aqui, ó. Satélite. Tá bom? Muito bem. Então, o que acontece? Gente, esses raios que chegam aqui praticamente paralelos, eles não são paralelos ao eixo principal, tá? Imagina o eixo principal que passa por aqui, ó. Eles não são paralelos ao eixo principal. Eles são paralelos a um outro eixo, chamado eixo secundário. Tá? Aí, o que acontece? Sendo paralelo ao eixo secundário, eles vão se concentrar nesse foco, chamado de foco secundário. É simples assim. E aí, gente, é isso aqui o desenho, né? Letra A, deixa eu só... Ele falou, faça o desenho, tá? Faça o desenho, parará, tá aqui. Não é? Ele é levemente deslocado, ele não é exatamente certinho, e esse ponto não está exatamente aqui em cima, é levemente deslocado. Mesmo que ocorra um pouco de perda de concentração da luz, porque se fosse no principal seria mais eficiente. Só que, ao fazer isso, ele tá tirando da frente do próprio refletor, ele tá tirando esse objeto aqui, né? Esse braço que tá ali com o receptor, ele gera uma sombra, entre aspas, aqui. Ou seja, o próprio braço com o receptor aqui vai servir de obstáculo, digamos assim, pra parte dessas ondas que estão chegando aqui pra bater aqui, pra se concentrar. Então, eu já tô respondendo na letra B, né? Ele perguntou na letra B, por que que essa haste tem que ser deslocada? Por que não exatamente centralizada como nas antenas comuns? Gente, ela tem que ser levemente deslocada pra que a recepção do sinal seja mais eficiente, entendeu? Tá? Para que a recepção do sinal seja mais eficiente. Tá? Para que seja mais eficiente. E a própria haste não bloqueia parte dessa onda eletrofagnética que chega do satélite. Bastante bacana essa questão, né? Bastante interessante, tá? Bom, meus queridos, então com isso terminamos mais um vídeo. Lembre-se, gente, esse meu projeto sobre vídeo de doações. Você tá vendo esse vídeo até agora? Você tá prestando atenção, precisando bastante. Então, ó, esquece de deixar o joinha nos vídeos, inscreva-se no canal da força que você puder dar pro projeto do Boara, tá bom? Aqui no final do vídeo, eu deixo pra você os links. Nossa, a bateria da filmadora tá assim, ó, socorro, desliga! Deixa aqui os links pra que você possa estudar mais e melhor, tá? Outras coisas. Cai na playlist de exercícios resolvidos. E é isso aí, galera. E eu torço muito pelo seu sucesso, faço tudo passo a passo. Na descrição do vídeo eu deixo espaço pela sessão pra você cair no site, galera. Dá uma força pra você puder dar, tá bom? Galera, então é isso. Muito obrigado, muito obrigado. Tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus e até mais. Valeu! Tchau. Tchau.